Dois violões tocando juntos, que evitaram que ficaram. E tá, andei comentando mais ou menos, né? É, uníssono, a nível de arranjo, né? Uníssono, e notas dobradas, tudo que puder evitar. De uníssono, né? Tocando a mesma coisa, os dois. A não ser que seja proposital, né? Menos de uníssono, porque nessa hora para de ter vozes e passar a tocar juntos, aí é diferente, né? E depois, se tiver um repertório popular, tá tocando samba ou jazz, tem que ter cuidado com não cruzar ritmicamente, né? Não bater, né? Que é muito comum que... É que nem piano e violão, piano e guitarra, é uma merda, né? Os dois tão certos, mas junto não bate. Cada um por separado tá certo, o cara tá se enganando, tá balançando do seu jeito. Mas somado ao violão e à guitarra, fica ruim. No geral, um dos dois que tem que ser responsável pelo balanço, né? Os dois ao mesmo tempo, nossa, tem que ser... é muito difícil, né? Tem que ver a questão de notas, a questão de técnica, e a questão... tem que incluir sonoridade, né? E a questão de expressão, que aí já é articulação, onde que liga, onde que não liga, onde toca forte, onde toca piano, onde vai ralentando... Por isso que eu falo, o Siqueira Lima é coisa de louco, bicho. E aí, inclusive, depois... A questão de que... Abertura